Olá, querido irmão, amada irmã, a paz esteja contigo. Hoje é quinta-feira, 10 de agosto. A igreja celebra a memória de São Lourenço, Diácono e Marte. Meditaremos na palavra de Deus que se encontra no Evangelho de João, capítulo 12, versículos 24 ao 26. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Em verdade, em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continuará só um grão de trigo, mas se morre, então produz muito fruto. Quem se apega à sua vida, perde-a, mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conserva-la-á para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me, e onde eu estou estará também o meu servo. Se alguém me serve, o meu Pai o honrará. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje no Evangelho, Jesus abre o seu coração para nos mostrar o modo de seu seguimento. Usando a metáfora do grão de trigo, ele fala de si e ao mesmo tempo projeta sua vida para nós. Somos chamados a ser como ele, a nos doar. Ao celebrarmos a memória do Marte de São Lourenço, a igreja nos lembra que existe um testemunho de coerência que todos os cristãos devem estar dispostos a dar a cada dia, inclusive à custa de sofrimentos e de grandes sacrifícios. Assim como São Lourenço amou Cristo durante a sua vida, imitou na sua morte, a melhor prova que podemos dar do nosso amor é imitar o seu exemplo. Porque Cristo sofreu por nós, deixando-nos um exemplo para que possamos seguir as suas pegadas. Existe um forte apelo ao desapego, ao desapego das coisas, das pessoas e até mesmo da própria vida. Precisamos dar tudo ao Senhor, depositar nele a nossa esperança, a nossa confiança e existência. Parece que é muito difícil colocar nossa vida nas mãos de Deus. Mas se olharmos direitinho, a gente coloca nas mãos de tanta gente e até mesmo nas mãos das coisas. Talvez o que nos falte, na verdade, é fé, fé mesmo e confiança no Senhor. No fim, Jesus nos dá palavras de esperança e consolo. Se alguém me quer servir, siga-me e onde eu estiver estará também aquele que me serve. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Olha só que maravilha. Onde eu estiver, estará aquele que me serve. E ainda terá direito a honra do Pai. Por isso, peçamos ao Senhor a graça de um coração aberto, que possa receber Jesus com todas as consequências de seu seguimento. Assim seja. Amém. A você que nos acompanha, que recaia sobre sua casa, parentes, amigos e projetos, A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Compartilhe essa meditação com os seus. Ajuda a Evangelho a chegar cada vez mais longe. Até amanhã com mais um Palavra da Salvação. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto